Alô você, Maru vivendo no mundo, estamos aqui hoje na Fenear, graças a Deus encontrei companheiro, fazia muitos anos que eu tinha vindo aqui, depois de muitos anos vim aqui encontrei o professor Alexandre, quadro de reboco da minha cidade, amo de coração, salgadinho professor Alexandre, companheiro, dê uma explicaçãozinha só um pouquinho, como é que é feito a arte Minha arte é quadro de reboco, reboco é a técnica do pedreiro de trabalhar com areia e silêncio aí eu peguei a massa do pedreiro, aperfeiçoei e vou moldando com a mão o desenho em cima de uma tábua aí passa de 5 a 6 dias no sol, quando seca eu faço a pintura e a areia que é do capibaribe, que é o meu agregado valor, meu artesanato e seu diferencial isso aqui é o capibaribe transformado em ar parabéns professor, parabéns professor, parabéns para os que me acompanham no meu canal, você é meu irmão, a gente faz 20 anos trabalhando junto, 21 anos trabalhando junto em salgadinho e nada mais é do que eu dar valor a um real artista, valorizar um artista da terra, salgadinho, para o mundo Alô você, Maru, vivendo no mundo, quadro de reboco Na Fenearte, 20ª Fenearte Feito da areia do capibaribe aqui, quadro de reboco feito da areia do capibaribe Vocês que um dia vierem aqui da Fenearte, não deixem de visitar o estande do meu amigo não é porque é meu amigo não, é porque o material dele e o trabalho dele é muito bonito vale a pena participar aqui e adquirir produtos do meu amigo Alexandre, professor Alexandre aqui dá alguns exemplos, aqui você pode colocar na sua casa Alô você Alô você, Maru, vivendo no mundo hoje estamos na, como eu sabia anteriormente, na Fenearte e aqui é quadro de reboco do meu amigo Alexandre, professor da minha, da terra que é a segunda terra de coração, que é Salgadinho, Pernambuco e aí